Run número 46, vamos para Mother, vamos começar com o incrível e inacreditável, presente, meu Deus do céu, esse trinket, velho. Eles são mil, a gente começou com os status muito, muito alto, a gente começou, cara, a gente começou basicamente com dano máximo e tiers máximo, tiers máximo deve ser 3, eu comecei com 2.9 e dano, eu comecei com 4.48, caraca, velho, a gente começou com status muito alto, velho, a gente só não começou com 3 de vida, que isso, mano. J.F.I., mano. Podem ficar parados, por favor. Pegado. Bomba, aceito bomba, que eu preciso achar minha sala secreta. Aceito, aceito. Pode ter uma sala secreta aqui? Pode estar aqui. É, tipo de tiros não é ruim, né? Não é ruim. Hum, calma. É melhor não arriscar muito, né? Cara, muitas pílulas, eu não sou fã de usar pílula, ainda mais no começo, porque se alguma delas for health down, eu basicamente estou me matando, né? Se alguma delas for health down, ela ficou tudo. Para, não consigo acertar ela, para de atacar. Tem mais? Ah, tem um com o preso aqui também. Qual a chance de ter um item em promoção aqui, hein? Caraca, tem mesmo. Calma aí que... Temos analisar melhor a situação. O problema é que minha vida está baixa. Pô, podia ter uma máquina de doação aqui, né? Cheio de coração vermelho. Caraca, cara, calma aí, velho. O cara tem a visão além do alcance, mano. Dá uma segurada aí na invocação de bife. Calma. Cara, esse boss, ele nunca aparece em outros andares. Ele só aparece no primeiro. Ele nunca aparece depois. Ele só aparece no primeiro, porque aí ele sempre tem chance de estragar e... E ferrar a sua run. Caraca, são os piores bosses de todo, velho. Ainda bem que a gente está forte, mano. E se a gente não estivesse forte, ferrou. A gente morreria fácil para ele. Range up. É tudo que eu ganho depois de fazer esse boss. Um incrível range up. Ahn... Quero. Quero. Ele melhora e faz T2. Mas não garante que vai ter nada mesmo melhorado. Nasce mais baú e tal. O que teria uma super, hein? Pior que pode estar aqui, né? E aqui tem... Ah, queria falar que aqui tem muita opção. Uh, vale a pena. Eu não vou te doar minhas bombas. Não vou usar aquelas pílulas, não. Tô de boa. Bora. Tem chave? Não tem chave. Tá bom, vambora, vai. Velor. Velor. Eu não posso gastar a minha única chave aí, né? Porque eu tenho que ir para a moda. Vou gastar outro. Sacanagem, velho. Esse cara grande, ele tampa aranha. Não dá para ver que tem uma aranha na frente dele. Ah, mano. O pior é que várias vezes eu peguei coisa que bufa a pílula e eu não achava nenhuma pílula no jogo. Incrível como só vem... Por que eu estou destruindo isso aí? Só vem pílula quando você não tem PHD nem nada do gênero. Como é que eu posso errar quase todos nele? Caraca, ele morreu rápido até. Eu não tenho tempo de pensar em sair. Será que não ia dar para sair e empurrar a bomba para baixo? Meu Deus. Quebra. Tá, não tem sala, eu só quero que eu estou aqui na esquerda, então. É aí uma chavezinha, não vai me dropar não o jogo. Imagina pegar uma chave. Cara. Mano, imagina se eu vejo piloto, eu tivesse caído bomba e chave, velho. Eu estaria milionário já, de tanta chave. Opa, eu vi, hein? Chete. É. Caraca, qual a última vez que eu vi esse item? Eu não spawnei ele de algum jeito. Caraca, eu nem lembro a última vez que eu vi esse item. Que isso, mano. Caraca, é muito raro, velho. Temos uma... Agora eu posso usar, né? Tears Down. Já tomei o Tears Down para ficar esperto, mas não tomei, né? Caraca, fiz bem em não usar pílula, né? Porque, pelo amor de Deus. Fiz bem em não usar pílula. Caraca, vai aparecer... Mano, me dá uma chave, cara. Qual que é a dificuldade de mundo? Caraca, todos os quatro botões spawnaram inimigos. Todos. Os quatro botões spawnaram inimigos. Incrível. Ah, eu podia... Ah, não. Mas já entrei ali. Incrível como as aranhas se movimentam bem. Nunca cansa de me impressionar. Mas ela sempre tem uma posição de vantagem. Sete, não droppou nem uma chave, mano. Tá, agora? Tem como ter a super secreta no mesmo lugar? Não. Tá, mas meio que só pode estar nessas duas salas de baixo. Power P.R. é interessante. Separa aí se eu vou gastar nesse baú aí. Vamos aqui, fiz para achar a chave. Tá, calma. Conseguimos chave. Vou primeiro na loja. Pronto. Moeda. Item. Tem uma chave e tem um coração. Tá, eu já... A vela não seria ruim, viu? A vela não seria ruim. Calma. Olha, mano. Olha o que tinha aqui dentro, né? Pelo menos a dificuldade de conseguir chave valeu a pena. Vamos para o boss primeiro. Vai fora. Não encosta no mesmo cocô, não. Vai fora. Não encosta no mesmo cocô, não. Ainda bem que eu aprendi a usar esses baús, mano. Ai, eu usei a pila sem querer, velho. Esbarrei no botão. Eu não vou entrar aí porque eu quase não tenho... Eu quase não tenho vida. Olha aí a última moeda faltante. FGP boa ali, mano. Tirando o calor... Tudo de boa, mano. Ficou saudade de uma máquina de dar coração também, hein? FLYMONA 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 é a fala do... Do tocho humana, né? Menos no snap, ele fala FLYMONA. É... Tá, é isso, né? Não vou perder mais vida, não, porque minha vida tá baixa. Naquela sala em cima eu vou pular. Será que eu... Eu não consegui nada nessa. Eu vou ficar com 2,5. Não, eu vou embora. Cara, é sempre um Dross, né? Quase todas as vezes das últimas... Das últimas... Quando a gente vai pra Modern. Cara, eu nem vi... Os... Eu nem tinha visto esse efeito lá. Caraca, já acabou já. Sai, vai embora. Vou pegar. O outro era o item do Vampiro. Tô vendo isso aqui, hein? Inclusive, não só tô vendo como vou gastar. É uma super marcada. Ah, não entendi o conceito dessa sala, mas gostei. Ah, já valeu a pena. Perder uma vida a mais se eu pegar mais moedas. Perder uma vida a mais se eu pegar mais moedas. Agora, a questão é... Aonde tem uma sala secreta? Não pode estar na direita da loja. Não tá aqui, tá? Onde que pode ter uma sala secreta, mano? Tá aqui. Nossa, tá aqui. Eu tenho... Eu tenho... Calma. Vamos na loja primeiro. O Kunachan e... É, tamo na Eden Street. Não tem bomba. Cara, é sempre esse boss, né? Quer dizer, ele não é tão difícil, né? É como se fosse um problema. Ai, segura, 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 segura. Tensa. Cal. Não veio o Pato. Nossa, aquele saco de cocô é com certeza o pior. Posso ir na sala de... Os bosses ali, né? Na volta eu vou lá. Na volta eu vou lá. Vamos aqui. Cara, olha que sacanagem essa sala. Já começa na porta esse... Nas fumacinhas. Cara, acabou a sala já, viu? Dá licença. Nossa. Por que ele tá dropando tanto coração vermelho nessa run? Eu quero enfrentar esse bicho de novo? Cara, eu não quero enfrentar esse bicho de novo, não, viu? Tô de boaça. Vai embora. Taxi, mano. Uau. Obrigado, meu irmão. Ah, a gente não perde nada, né? É verdade. Hum, vi esse bichinho, ele é muito pequenininho. De novo? Ei. Ele não vai me girar se vai me dar dano de propósito. Com certeza, velho. Caraca, safado, mano. Fica bem mais fácil enfrentar ele quando ele tá no canto. Veja, vou lá estar de vale, não óbvio. Difícil, viu? Dois já estão aqui? Nossa, o socão que ele tomou. Tem esse amigo. Nossa. Palma, você também... Chave eu não preciso ver o jogo. Chave... Chave eu tô de boa. Com a sala lá pra trás. Ai, eu bufei eles, cara. Eu taquei fogo nele e eles nem tomaram dano. Eles só se empufaram. Ah, beleza. Qual que é o sentido disso? Cadê o pedinte de chave, hein? Parece um momento propício a pegar isso. Opa, eu tô vendo isso daqui. Cara, como é que eu tenho uma Psyfly... Shielded Tears... E mesmo assim eu tomei dano? Algo não tá certo. Eu sei que eu tenho um item de espaço. Cara, é jogo, pode... Chave já deu, já. Tamo bem, já de chave. Termino pra modder? Termino pra modder. Dá licença. Cara, eu tenho muito mais vezes o boss do que loja, né? É incrível isso. Dá licença, carinha. Eu tenho 47 moedas, mano. Errei. Ah, beleza. Cara, ficou uma salinha lá atrás. Por quê? Uma salinha. Uma salinha. Nossa, ela sequer tá que nem a esquerda? É um arcade ainda. Não sei se eu tô afim de perder vida aí, não. Tá, vambora, vai. Vai. Oitenta e quatro moedas. Licença, licença. Caraca, excelente item. Nossa, eu vi os três ainda. Mago de Red. Olha, eu não vou negar a vida, viu? Tá bom, tá bom. Agora, vamos abrir aqui antes que eu gaste sem querer. Tá? Eu quero ir naquelas salas de espinho agora. Tá? Friends till the end. Ah. É isso. Magic skin. Olha, tô de boa, viu? Vambora. A gente peguei o xanxi no snap. Ah, se eu usar muito ele, vai tomar muito ele também. Ash Pit não é muito legal. Ash Pit não é muito agradável. E aí Bomba, bom. Costinho engraçado no snap, cara com deck de destruição e Elisio. Destruí o tanto que consegui um Null pro Tristar de Poder, aí no fim joguei Zola, Lui e ganhei. É um bom combo, né, hoje usar o Zul e Nola. Uma boa ideia pra gente fazer hoje, mano, inclusive. É... que primeiro... Ah, não, 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 não é possível. Por que que eu vou fazer com tanta moeda, cara? O que que eu vou fazer com tanta moeda? Nem mais uso com a moeda. Ah, o Trinket não ativou. Ah, mas é boa. Spoon! Nossa, bem mais... Ai, lembrei de vocês. Bem mais fácil matar essas... Essas larvinhas na diagonal assim. Tá, vamo pegar a chave logo. Tá, vamo pegar a chave logo. Não, é bom. Bora. Vai com... O efeito do andar do Ash Peach fica aqui, mano. Ih, sou mais rápido Sai fora Meu 1.11 aqui De speed tá brilhando Quase fiz merda É, pode dar licença? Obrigado Ai Mas aí eu desvio como? Cara, esse padrão de espinho é o pior possível Meu Deus Tudo muito rápido Caraca, eu morri logo, cara Esse fogo aqui embaixo que ele ia me atacar Tá me dando agonia Caraca, vocês viram isso? A faca MVP, mano Cara, eu tenho 99 moedas E eu perdi duas lojas em sequência Isso é sacanagem demais, mano Perder duas lojas em sequência É sacanagem demais Caraca, tudo que tem aqui é moeda Ok, aceito Ok, aceito Pelo menos devolveu o meu coração, né? Caraca, como é bom ter speed Sim Meu Deus Ai, calma aí Meu Deus Meu Deus O soco ativou na hora Ah, legal, né? Eu realmente queria mais moeda Eu tava louco pra conseguir mais moeda ainda, né? Realmente Era exatamente o que eu queria Cara, eu só queria uma loja, mano Pra gastar Sai você já Ah, é, né? Uma das minhas lag Opa, eu vi Eu vou achar alguma coisa Pro meu rock bottle funcionar Maldito, cara Você não podia pegar pedra de outro lugar, não? Amigo, já deu já Vai embora Obrigado Tá, tá brincando Eu tô com 99 moedas Eu perdi duas lojas em sequência E aí tudo que eu tenho na minha loja É um item e um coração É isso Incrível Como é que ela... Ah, tá Eu ia falar Aquelas salas lá atrás Mas lá atrás é o caminho certo Ah, toma aí, né? Não tenho nada Você não vai roubar todas as minhas moedas, né? Você acha que ele não quer me dar nada, mano? É, T Tá me roubando, mano Caraca, demorou muito, hein? Outra, demorou muito, hein? Outra, demorou muito, né? Outra, demorou muito, né? Comecei também E isso, cara É, eles estão abusando da minha boa vontade, mano Todos eles são careiros Olha esse daqui também O que ele me dá no baú dele? Pô, essa música aí Quer dizer, não foi tão boa não, né Mas É, alô? Caramba, caramba, amiguinho Mas aí está difícil, né Só que eu nem consigo entrar ali Ah, consigo sim, não sei porquê Consegui um incrível título É a minha primeira vez, vai com calma É um título meio suspeito, viu Caraca, quase foi pra trás o bagulho Não consigo acertar ele, mano Ace of Clubs, ultra-hyperation Ace of Clubs, ultra-hyperation Face of Clubs Aqui nesse paradise Não vejo Caraca, o bicho Toma um soco e não morre É interessante, não é não Consegui, eu tenho É item nunca, né Item nunca Tem, tem pelo menos Mais uma run Depois dessa Chat, ele não quer Me dar um item, cara Ele não quer, mano Ele está me roubando muito Caraca, demorou só Cara, demorou 10 horas Para me dar um item Para me dar essa porcaria Caraca, ele demorou muito Para me dar item Para me dar item E não me deu nada Ai Ah, vocês não Desativam, não É, alô Oi Não, o que que é isso, cara Ele se multiplica Amigo, ataca, pelo amor de Deus Chat O que que é isso, cara Qual que é o sentido Mano Por que que eles se multiplicaram 10 vezes mais Que o normal Não, aí o jogo Está de sacanagem Comigo, né Por que que eles se multiplicaram 10 vezes mais Que o normal Do nada Eles só decidiram Isso Caraca Que sala foi aquela, velho Quase acabou com a minha run Isso se Não, isso aí não Pelo amor de Deus Caraca, cara Que isso Amigo, dá licença Cara, eu vou levar isso aí, né Porque senão eu morro Do nada O jogo decidiu roubar, velho Cara, eu nunca tinha visto Aqueles bichos se multiplicar tanto Caraca, chat Ah, bem Mano, é sempre esse boss, né Não existe outro boss, não É só ele que existe Ai meu Deus Olha onde Ah, beleza Soco, obrigado Soco por estragar tudo Ele socou o bicho Acabei me travando Ai, droga Caraca, quase morri, cara Por causa daquela sala Quase morri por causa daquela sala maldita, cara Tá, devolve Tá, a gente fez esse andar inteiro E não ganhamos absolutamente nada A gente ganhou um HP up Uma Monski Um coração Um health up KGB, yay, mano Ele tem dev status Qual item? Não sei mais A beleza que vai tão longe, né Beleza Amigo, você pode falecer Pelo amor de Deus Eu já perdi a paciência Pelo amor de Deus, cara Ah, que agonia O Berserk Ah, não Não tem de gastar vida, não O que eu quero é que o jogo pare de me roubar Cara Até o cérebro quase me acertou Até o cérebro quase me acertou Gente, vocês podem morrer? Como é que vocês desviam de tudo? Não é possível Caraca, o Champion foi o que morreu mais rápido Tá excreto Ah, não é que dava mesmo Graças a Deus Amigo Obrigado Susto, velho Por que eu tô achando que Sala de item ficou lá pra trás Ou não, né Bom, pelo menos a gente vai ter que voltar aqui mais A chance de aqui a gente não ganhar um HP up Cara, não tem absolutamente nada Se tiver pá Se pá eu vou levar o minha E aí eu pego aquilo ali de voar de graça Calma, eu não sei se isso aqui funciona Calma Dropa aqui Isso Pega isso Pronto A gente não precisa mais voltar E correr risco de tomar hit aí, né Melhor prevenir Tá Voar interessante Pensa Cara, eu sempre pego esse item Quando dá 20 moedas, né Vou continuar levando minha Minha vela, viu Não enxergo Caraca, mas que andar imenso, né Não era bem isso que eu queria achar, não Amigo Todo mundo de amigo também, né Até o próximo andar Mas a vela tá sendo bom Ah, eu confundi o foguinho do cara O cara comeu Caraca, cara Ninguém morre Chat, eu tô muito agoniado, cara A gente tem bilhões de recursos E eu não tenho onde gastar Caraca Ah, aleluia, né Vou comprar a loja inteira também Vou comprar a bomba sem querer The Lovers não é útil pra mim Queen of Hearts Não, The Emperor A gente pode usar Caraca, veio duas Queen of Hearts Eu que não vou pegar essa labastre Não ficou muita moeda pra trás, né Queen of Hearts Pra que as 20 moedas lá É o... Tchoo Tchoo Caraca, minha carta, velho Chega de carta, não chega de carta Pô, um dos bagulho que a máquina pulou Era o Birthright, né Ah, isso eu acho, né Vambora Nossa, não pegou, fiquei mal posicionado Ui Quero Agora não faz mais nada isso daqui, né Eu não quero nada Um dia ela vai morrer Ela atacar muito, velho Então assim, até eu conseguir acertar ela direito Apesar de mais cheers up Tá, a gente não tá bem Vocês perceberam que eu peguei Rock Bottom E eu não peguei nada Tipo, não veio nada na loja Mano Cara, que raiva desse jogo Eu peguei o Rock Bottom E de repente, do nada Tudo que a gente pegou foi ruim O Pacto não teve nada A loja não teve nada Tipo, nenhum lugar tinha nada Olha o tamanho desse andar, velho É basicamente um Void Caraca, velho Que... Mano, era pra ser uma run incrível E a gente não conseguiu nada A gente perdeu 37 mil lojas Caraca, que... Que tristeza, velho Que tristeza, cara Belo Arcade, viu Caraca, mano Olha o tamanho desse andar, chat Isso aqui não é ridículo Amigo, eu não tenho o dia inteiro, viu Obrigado Oi Oi Uh, isso aqui vai ajudar Ah, eu não peguei Bookworm, né Eu não achei nenhum livro na run Ah, hello Que isso Tá me roubando? Uma cara dura, é isso? Nossa, eu jamais Ah, meu livro Obrigado, era o que tava faltando Caraca, eu jamais ia achar a sala secreta Mas nunca Nesse andar gigantesco Eu jamais ia achar a sala secreta Não, 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 não Ai, droga, cara Pô, saiu a bomba no Do lado de Pup Ah, não tem tanto problema, né A gente tá quase full A gente vai perder mais um HP agora, né Caraca, foi Acho que foi a run de Rock Bottom mais triste que eu já fiz, cara Eu literalmente não achei nenhuma Eu usei uma carta E usei as pílulas que também não deram muita coisa E só Range Up Caraca, foi o pior Rock Bottom de todos, chat Olha Olha Amigo, não vai se matar, hein Amigo, não vai se matar, hein Amor de Deus I can see I can see forever Ah Ah, alô 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 Para, cara De me roubar, cara Pelo amor de Deus Chat Eu dei, tipo, 12 chaves pra ele, velho Cara Eu voltei uma conversinha com o Edmundo, mano Eu dei, tipo, 12 chaves Qual que é o sentido disso Tem o menor sentido, mano Olha isso Calma, deixa eu só limpar esses baús Caraca Caraca, mas vou Não Você merece, né Você é o maldito, né Ah, a gente poderia ter pego, tipo, 30 baús E ele deu, sei lá Sete E foi, tipo, 10 chaves pra cada baú, quase Eu não vou ficar andando pra tentar achar outro secreto Eu vou embora Tá, destruindo o coração do boss A AP vermelho é melhor Cara, é tudo que eu tenho Cara, não tá perto do boss, mano Cara, é tudo que eu tenho Ah, é pequena Nossa, mas eu nunca ia subir lá Tá, andei aqui pra nada Bom, é isso, né Colo pé, e aí Eu não tenho nenhum familiar que atira, né Já? Ah, Caramol começou a batalha Tchau Ai, tchau Sok, 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 sok Preciso nem desviar GG Cara, era pra gente ter ficado 30 vezes mais forte Só que o jogo não deu nada O jogo não deu absolutamente nada A gente já pegou um danozinho nessa sala Mas O jogo não deu absolutamente nada, cara Incrível, cara Mano, a gente pegou Rock Bottom Sei lá, no segundo andar No terceiro andar A gente pegou muito cedo E a gente não pegou nada Essa é a vida, né Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver A gente pegou